E aí, Nômades Esperanto, Nômades, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Valência, segundo dia de passeio, terceiro na verdade, mas o primeiro a gente não gravou nada E vamos agora até a parte histórica e tal, e até a estação pra comprar a nossa passagem do dia que a gente vai embora pra Barcelona Porém, dá tipo 40 e tantos minutos de caminhada do apartamento que a gente tá até lá Então, lá vamos nós! Gente, tem um parque que praticamente atravessa a cidade, é o máximo e super antigo, eu acho, né? Pelo que eles me falaram, e olha que legal, as pessoas ficam fazendo tipo piquenique, sentada, lendo Tem pra bicicleta, nossa, e é enorme, tem quilômetros, acho que são, eu não sei de decor, mas são muitos quilômetros Talvez sejam 13 quilômetros, pelo que eu me disser, se eu não tô louca Gente, é muito louco, porque essa cidade é considerada uma cidade grande, só que tu vê, ó Não, não, tu vê só meu namorado Tu vê natureza pra tudo que é lado Tem parques, as ruas assim, que levam até o centro, etc, também Muitas árvores, aí tem umas árvores centenárias, deixa eu te mostrar pra vocês Olha só que loucura, gente, sério Muito doido, Brasil Sério, eu não quero ir embora daqui Ó, gente, aqui tem um negócio de tourada E aqui já tá a estação de trens Que a gente vai comprar a nossa passagem A gente tá bem indeciso, tem que comprar de trem ou de ônibus Mas acho que vamos comprar de trem porque é mais fácil, mais rápido pra gente chegar na estação pra comprar Compramos, gente, esse negócio aqui, ó É uma horchata, aqui escreve-se horchata Que é uma bebida típica valenciana Com tchumfa e uns negócios que é uma bebida vegetal E tem aquela frutinha, aquele negócio com tubérculo E a gente provou E tem que pochar esse negócio aqui Que agora ela falou o nome, não me lembro E... vai, testa aí Que doido A gente viu o pessoal comendo ontem e ficou com vontade de provar É diferente? É bom? Eu quero provar Ai meu Deus, que medo Hum, tem um cabelo, né? Diferente Gostei Olha o time de Valência Tem a loja aqui oficial com camisetas e coisas do tipo Estamos chegando aqui na praça da prefeitura E será que aquela é prefeitura? Gente, olha esses edifícios Tipo assim, eu não sou tão fã da parte histórica como de coisas modernas Mas tem umas coisas muito lindas e maravilhosas, assim, sabe? Meu Deus Bom, ali tem escrito correios e telégrafos Olha que construção doida Linda e antiga Ó gente, aqui é cheio de floriculturas Olha que louco Será que tem algum cemitério por aqui? Fiquei pensando Então acho que eles estão preparando aqui algum evento, alguma coisa O show E olha só a prefeitura Ó, a gente acha que o morcego é um símbolo É um morcego aquilo, né? É um símbolo da cidade Porque tem por tudo, assim Tinha na praça antes também Olha que linda Meu Deus do céu Não, gente Olha que demais esses prédios Estilo meio antigos Ou bem antigos Não sei dizer Porque a gente faz parte da parte histórica da cidade Não sei se é mais pra lá também Mas Tipo, tudo bem cuidado Renovado Refe Entenderam, né? Muito tri Gente, só uma coisa Antes que vocês queiram me julgar Vai saber, né? Eu não sou guia de turismo nem nada, tá? Eu vim, conheço a cidade Estou mostrando pra vocês Eu não sei tudo Pode ser que alguma coisa que eu fale nos vídeos é errado Pode ser que não é bem preciso Ou pode ser simplesmente que eu diga que é um lugar ou não é E não é Enfim Eu estou conhecendo E algumas informações que eu tenho Que podem ser certas ou não Eu vou compartilhando com vocês Espero que vocês estejam gostando dos lugares assim como eu Gente, isso tudo é um hostel Olha que loucura Ó, gente Lá tem um negócio de sorvete, etc Dessa horchata Que se escreve como eu vou colocar aqui embaixo Em espanhol em geral Mas aqui eu acho que está em valenciano Aí se fala horchata Né? Gente, viemos aqui no mercado central Tipo, mercado público Mas está fechado Em volta do mercado central Tem várias dessas barraquinhas De comida De lojinha de coisa E olha aqui, gente Isso aqui, segundo o mapa É uma igreja católica Olha que linda Não sei se dá para ver tão bem na câmera Tremi Sem querer Meu Deus, que lindo E olha Um pomarzinho Linda, né? Meu Deus, gente Tudo lindo aqui Toda essa parte histórica E tudo Toda cidade tem árvore, árvore, árvore Lindo Ó, gente Essa aqui é a Igreja do Sagrado Coração de Jesus De alguma coisa Gente, por aqui Pela parte histórica É cheia de ruazinhas Assim, perdidas do nada E aí no meio Tem restaurantezinhos Coisas do tipo Super legal Super simpático Diferente E gostei Ó, gente Mais um negocinho Desse aqui de horchata E olha A famosa catedral Aqui de Valencia Olha Que alto aquilo Dá para subir lá em cima Acho que tem que pagar Para entrar Está 8 euros Por pessoa Para subir na catedral Aqui E a gente não vai pagar 8 euros para subir Não é mesmo Porque a gente já subiu Vários negócios De não aguento Mas subir, subir, subir E fora que Mas tipo Eu subiria tranquilamente Se fosse de graça Ou barato 8 euros é muita coisa É tipo Quase 5 Está o câmbio aqui 5 vezes 8,40 40 reais para subir Não Tem muita coisa linda Linda, linda Na cidade Que a gente já viu Que a gente ainda vai ver Então não vamos subir O que a gente já viu O que a gente já viu O que a gente já viu Olha gente, aqui é a torre dos serranos Porta dos serranos Cada pessoa diz uma coisa E o mapa diz outra Olha gente, que legal E aí tu vira E aqui atrás tem a ponte dos serranos E Vamos seguir aqui Aqui tem a continuação daquele parque que eu mostrei lá No começo da caminhada Que é de quilômetros a quilômetros de distância Gente Agora a gente decidiu que acabou o passeio Até porque tá começando a chover Já vimos todos os pontos principais da cidade Graças a Deus que amanhã eu tenho que gravar vídeos É o nosso último dia aqui Mas eu espero voltar porque eu estou muito apaixonada E agora a gente vai num shopping No Evo Centro, acho que é o nome pelo que eu vi Dá mais ou menos 1.4 quilômetros Daqui da torre dos serranos que a gente tava Porta dos serranos, enfim E a gente vai a pé, obviamente E depois temos que ir pra casa Que vai ser bem longe Vamos ver como é que eu vou fazer Aqui tem mais um chafariz bem bonito Super legal E vamos lá Gente, eu não comprei passagem de ônibus Um dos motivos é porque a estação de ônibus era mais longe E agora a gente pegou no mapa pra ir até esse shopping E acabamos de descobrir que Deixa eu ver se eu consigo filmar Bom, enfim Aqui atrás É a estação de ônibus De Valência Ou seja, passamos aqui igual Porque o ônibus era tipo Ia dar uns 59 euros dos dois A opção mais barata E o trem Deu 86 dos dois A opção mais barata E tipo 30 euros de diferença É bastante coisa Mas agora já foi Pelo menos eu consegui botar o assento nosso Perto do banheiro Porque eu sou mijadeira Eu tenho medo de dar vontade de fazer xixi, tá ligado? É Achamos o shopping lá no fundo Aqui tem um corte em inglês gigantesco E aqui Tem tipo um parquinho de criança Legal Pelo visto é tipo num shopping aberto, gente Ó Vamos comer uma comida meio chinesa aqui Uma massa Tá bem frio E depois vamos pra casa Eu tô quase sem bateria Nós vamos escolher o mapa Eu não sei como é que a gente vai fazer pra chegar em casa Mas então é isso Acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos E nos vemos numa próxima viagem Beijinhos Tchau, tchau Dá oi Oi Tchau, tchau E aí Eu sou o marido Eu sou o capitão, sou o capitão, sou o capitão.